No fim da tarde de ontem, seis pessoas foram apreendidas nas proximidades da escola municipal Aureliano Pereira da Silva, no bairro Bela Vista. Segundo a polícia militar, as guarnições foram acionadas para conter um grupo de rapazes que estariam empinando motocicletas perto da escola. No local, a PM abordou os jovens e encontrou duas motos. Uma delas era roubada. Durante a checagem, foi feita a abordagem dele, foi constatado uma motoneta lá, produto de roubo na data de ontem à noite, no bairro Bela Vista e Primavera, próximo ao estádio. Dos seis conduzidos, dois foram reconhecidos pela vítima, que contou que a ação criminosa foi truculenta. Eles me pararam, perguntaram se eu estava armado, já foram puxando meu casaco, botaram a mão no meu bolso, e bora, bora, perdeu, perdeu, e já pegaram uma pedra, soma, soma, vamos a te matar. Aí eu já saí, correndo, deixei a moto lá, capacetei de tudo e saí de fora. Mesmo sendo reconhecido, um dos suspeitos negou o crime e disse que teria alugado a moto de um usuário de drogas. Os seis foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.